Semana, ela já começa violenta e a polícia inclusive está à procura de criminosos que tentaram roubar um escritório de um posto de combustíveis e uma pessoa ficou baleada. Câmeras de segurança mostram ação. Celso Kinder tem atualização das informações porque, como eu sempre digo, denúncia anônima ajuda demais no trabalho da polícia. É o cidadão fazendo o seu papel, também colaborando na área da segurança pública, denunciando pelo 190 e também pelo 197. Kinder, conta pra gente o que aconteceu. Boa noite. Mais uma vez, boa noite a você, Samuel Sintra, a toda a nossa audiência. Bom, na manhã de hoje, segunda-feira, uma tentativa de roubo aconteceu no escritório de um posto de combustíveis na avenida Obo Betarelo. Os bandidos, Samuel, chegaram com duas motos e estavam armados. Eles invadiram o escritório. As vítimas tentaram fugir e os bandidos atiraram. Uma das vítimas foi baleada nas costas e socorrida até um hospital. A ação foi flagrada por câmeras de segurança, conforme vemos, e o caso será investigado pela polícia civil, Samuel Sintra. Pois é, você vê que o bandido, ele age de forma violenta, já chega os dois criminosos usando capacetes armados e um deles ao perceber, né, as vítimas perceberam ali o assalto e acabaram fugindo. Mas uma delas acabou sendo atingida pelas costas, né, e é claro que nós vamos continuar acompanhando. E por que que aqui na TV Franca a gente evidencia a ação do ladrão, né, porque, é claro, nós temos que trabalhar auxiliando também a polícia na denúncia e colocar o bandido, né, na tela para que você denuncie. E as pessoas que vivem uma situação como essa ficam, sem dúvida, muito traumatizadas. É algo realmente que não se esquece, é a violência que vem aí também assustando aqui na nossa cidade e a gente fica muito triste com isso.